Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a esta edição, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. Os nomes dos novos ministros do governo eleito devem ser anunciados no começo de dezembro. O grupo técnico tem até 30 de novembro para apresentar o relatório preliminar. Os integrantes da equipe de transição afirmaram que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem sinalizado uma data para anunciar os ministros do novo governo. Seria por volta de 10 de dezembro. A necessidade de definição dos nomes por Lula vem em meio aos desafios de articulação política para conseguir avançar com a PEC da transição no Congresso Nacional e conseguir abrir espaço no orçamento além do teto de gastos. Os grupos têm até 30 de novembro para apresentar o relatório preliminar dos seus temas com o diagnóstico do setor e o prazo para entrega do relatório final se esgota em 11 de dezembro. Um dos cotados para chefiar o Ministério do Planejamento é Percio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real. Para a pasta da economia, o nome mais forte neste momento é o de Fernando Haddad. Na nova gestão, a esplanada dos ministérios será ampliada e pode chegar a até 34 pastas. E até o grupo de transição do governo eleito deu uma pausa nos trabalhos para assistir a estreia da seleção brasileira na Copa do Catar, que entrou em campo contra a Sérvia. O vice-presidente eleito e coordenador-geral do gabinete da transição, Geraldo Alckmin, arriscou o placar de 2 a 1 para o Brasil. Ele e os demais integrantes da equipe vestiram a clássica camiseta amarela. No destaque internacional, a rede internacional de polícia Interpol prendeu cerca de mil pessoas e confiscou 130 milhões de dólares em uma operação contra crimes virtuais. De acordo com a organização, cuja sede fica em Lyon, na França, os suspeitos estavam ligados a casos de roubo de identidade, investimentos fraudulentos ou tentativas de phishing por e-mail. O phishing é o crime de enganar as pessoas para que compartilhem informações confidenciais, como senhas e números de cartões de crédito. Entre 28 de junho e 23 de novembro, 975 pessoas foram presas e cerca de 2.800 contas e ativos virtuais vinculados a práticas criminosas bloqueados. Essas investigações também permitiram identificar novas tendências de crimes na internet, como novas práticas de usufração de identidade ou golpes sexuais. Os investigadores também detectaram um aumento significativo de fraudes por aplicativos de mensagens que solicitam pagamentos por meio de criptomoedas. A Interpol suspeita que, em um desses casos, dois coreanos detidos na Grécia e na Itália aplicaram um golpe de US$ 29.140.000 em 2.000 pessoas. Agentes austríacos e indianos também... E chegou a hora do esporte. Vamos falar sobre o boletim Esquenta Catar. O Brasil encarou o peso de uma estreia de Copa do Mundo com muita garra. Richarlison, camisa 9, foi a grande estrela do jogo e garantiu a vitória da seleção com dois gols no segundo tempo contra a Sérvia. E teve até gol de bicicleta. Vamos conferir. A seleção brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira em Doha. Diante da Sérvia, os comandados por Tite não encontraram espaço na defesa adversária no primeiro tempo. Mas mesmo sem mudanças, a volta do intervalo mostrou um time diferente. Logo no primeiro minuto, Rafinha desperdiçou uma grande chance cara a cara com o goleiro Savic. O placar foi aberto aos 16. Vinícius Júnior chutou forte e Richarlison aproveitou o rebote. A dupla voltou a funcionar logo depois. Após boa jogada no ponta do Real Madrid pela esquerda, o camisa 9 da seleção dominou com uma perna e puxou um voleio com a outra. Golaço. O domínio brasileiro se refletiu em outras jogadas que obrigaram o goleiro Sérvia a trabalhar até o final da partida. O craque, camisa 10 Neymar, foi substituído antes do final do jogo e deixou o gramado chorando. Um tratamento com gelo no tornozelo direito começou ainda no banco de reservas. O próximo compromisso do Brasil no Grupo G é na segunda-feira contra a Suíça. No mesmo dia, Sérvia e Camarões se enfrentam em busca da primeira vitória no Mundial. Todo mundo na torcida. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, um projeto extraordinário relacionado à música em Campo Grande mostra o poder da arte. A música é utilizada como instrumento de acessibilidade e valorização da autoestima para um coral formado por pessoas com deficiências. Vamos conhecer. O grupo Vozes Especiais existe há 17 anos. Foi criado pelas professoras Sandra, que além de musicista, é psicopedagoga, e Etna, que é terapeuta ocupacional. A gente era muito amiga, era minha aluna de piano e ela começou a levar alguns pacientes dela lá na minha escola para fazer música. Aí a gente percebeu que tinha um mercado novo aí, uma necessidade nova. Aí eu fui fazer psicopedagogia, ela foi fazer educação musical também, para fazer faculdade de música. E a gente montou um coro aqui nessa instituição há 17 anos atrás, que continua até hoje. Depois de um ano e pouco, nasceu meu neto com síndrome de Down, aí a gente não parou mais, né? A música, ela traz um benefício para todas as pessoas. Então, ela trabalha a parte cognitiva, trabalha a parte de memória e se apresentar, tocar e cantar faz muito bem para a nossa autoestima. E é um momento, quando eles estão ali cantando, que eles são iguais a qualquer pessoa. Então, eu acho que para eles o melhor benefício é isso, é ser igual a todo mundo. Atualmente, o coral é formado por 25 alunos da Escola Especial Colibri, onde o grupo realiza oficinas de canto. No repertório, tem músicas do rei Roberto Carlos. E canções de grande sucesso na mídia, como Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Bochecha. O grupo Vozes Especiais está ensaiando para a festa de encerramento do ano letivo aqui da escola, que será realizada no dia 30 de novembro. Vocês viram que eles estão afinados, né? Com a agenda aberta para novos convites. Só acionar a gente pelo Instagram, o grupo Vozes Especiais, também temos Facebook, temos canal no YouTube, mandam um direct, mandam uma mensagem que a gente responde. O grupo adora mostrar seu talento, todo especial. O meu sonho é ser cantora. E gosta de se apresentar para as pessoas também? Sim. Já se apresentou para muita gente? Já. E você gosta? Fica feliz. Adoro. Alegria, felicidade. É bom? Entregar para as outras músicas, cantar para muita gente. É bom? É bom, maravilhoso. Quanto talento, né, gente? Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de Uma da Tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto